Estamos mais uma vez de volta aqui no nosso espaço maravilhoso de absorção de informações que faz a gente crescer, faz a gente evoluir, se aprimorar, que é muito importante. Essa parada, essa puxada de freio de mão foi fatal, foi contundente, foi muito forte para todos nós, refletimos, voltamos para nós mesmos. Quem diria, né? Da estabilidade, tão estabelecida pelo homem, arrogância, prepotência, de faltante estabilidade, as pessoas pensam que estão estabilizados, a gente não está estabilizado em nada. É muito chocante dizer sobre esse assunto, mas realmente é um fato a ser comentado aqui, porque, por exemplo, ontem eu assisti o Fantástico, aquele me chamou a atenção pra caramba, o fato do Cirque de Solé, essa uma referência, foi criada ali no Canadá, atletas ali de ginásticos olímpicos se adaptaram àquele formato ali, tiraram os animais, e o espetáculo estava em cima daquelas performances dos atletas de alto nível, que vinha ali agregar no Cirque de Solé, e o Cirque de Solé em crise e em falência, por consequência de falta do público. O público não pode estar nos shows, nos espetáculos, estão voltando agora de uma forma totalmente imprudente, no pique aí que nós estamos vivendo, as pessoas voltando, tem tanta incoerência, tanta imprudência, tanta negligência, tanta imaturidade, que não dá pra entender. É por isso que existe muitas vezes a pancada, a dor, como é dito lá na Bíblia, vai pela dor, porque pelo amor não vai. Nós estamos vendo que não existe estabilidade, grandes comerciantes, grandes empreendedores sofrendo o baque, fechando suas lojas, seus estabelecimentos, por consequência dessa pandemia que veio pra nos dar a lição, um sacode pra gente despertar e fazer reflexões sobre a nossa existência. A gente é muito convencido pela beleza que tem, pelo carro que tem, hoje os carros estão nas garagens, os bons vestidos, bons ternos, não pode ser tão evidenciado que a evidência hoje. É uma máscara, é lavar a mão com álcool, as pessoas não podem se aproximar, o que ontem poderia ser muito importante, a atualização da aproximação, hoje, você quer ter aproximação, não pode mais, que é um grande risco. São as ironias do próprio destino, da própria vida, ironiza a gente, mas por trás dessa ironização existe uma mensagem subliminar, existe o significado que é pra gente poder aprender, socializar melhor com as outras pessoas, amar o teu próximo, já diz o mestre, 2020 anos atrás, como a ti mesmo. Carinho, efeto, respeito, as pessoas não tinham e tá tendo esse baque, então é essa estabilidade que a gente achava que tinha e não tem. Cantores, atores aí, a Globo tá repetindo as novelas, repetindo os filmes, a gente reclamava que queria emendar feriados, feriado agora todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não importa o dia que seja, é um dia de reclusão, de reflexão, de aprendizado, de pancada mesmo, pra gente poder ter noção que é muita gente fora da curva, muita gente sem noção é assim mesmo, você vê que as pessoas não amadurecem, é um processo muito lento. E eu acho que Deus é muito flexível, se fosse homem comum, ele acabava logo com tudo, porque nós somos indisciplinários, precisamos ter disciplina, e a gente não quer ter disciplina, ter hábito, construir novos hábitos, é só aquele padrão de comportamento, onde o certo é errado e o errado é certo. É toda a incoerência, o mais complexo da humanidade é que você fala um assunto, ele tem várias vertentes, você fala pra um lado, pra pessoa, a pessoa entende outra coisa da forma que ela quer, da forma que ela quer entender, então é tudo uma complexidade, não tem estabilidade, não tem maturidade, e esse parar, esse sacode foi pra gente poder refletir, voltar melhor, mais lúcido, ou as pessoas vão voltar melhores ou piores, concordo plenamente com você, tia. Te amo muito, possamos tirar proveito da experiência e sair melhor, mais maduros, mais conscientes, achar que a gente não é a cocadinha preta, a última balinha do saco, a última gota do oceano, a cerejinha do bolo, somos pessoas, somos unidades, um depende do outro, a minha felicidade depende da sua felicidade, o bem comum de todos, pra que possamos ser o mundo melhor. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, Aldemir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção, dá meu like, inscreva-se no canal, e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida. Gratidão e perdão sempre, meu Deus, gratidão e perdão sempre, meu Deus, gratidão e perdão sempre, meu Deus. Yes, 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 forte abraço, beijo enorme, tchau, e até o próximo encontro.